Vamos dar início ao nosso terço, tendo presente as intenções recomendadas a este santuário e as intenções de cada um de nós aqui presente. E rezemos também pela paz no mundo e no coração de cada homem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudemos a Maria cantando. Bendizemos o Teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos já por via o Teu Filho, Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Meritemos os mistérios gozosos. No primeiro mistério, a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Neste primeiro mistério, vamos pensar no grande pedido da Nossa Senhora em Fátima. Não ofenda, não ofendam mais o nosso Senhor, que já está muito ofendido. A Virgem vem pedir conversão, mudança de vida. O pecado é ofensa a Deus, é negação do amor de Deus, é destruição do próprio homem. É atentado contra os outros, contra a Igreja. Quando o Céu falou em Fátima, pediu conversão. Aliás, esta foi a primeira pregação de Cristo. Convertei-vos. Vir a Fátima, ser devoto de Nossa Senhora, tem singular, tem de significar, antes de mais nada, conversão. Maria Santíssima, repete de outro modo o que já tinha dito encanada a Galileia. Fazei tudo o que Ele vos disser. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de caráter nos dá a Deus. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoámos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, amai por nós, pecadores. Agora é a salva da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, amai por nós, pecadores. Agora é a salva da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, amai por nós, pecadores. Agora é a salva da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, amai por nós, pecadores. Agora é a salva da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, amai por nós, pecadores. Agora é a salva da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, amai por nós, pecadores. Agora é a salva da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, amai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, amai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, amai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, vem as almas todas para ação, principalmente as que mais precisarem. Senhor, há um dia desvestes a terra quem vos confia. Desceste-se a serra doide Em plena covalaria Salve Regina Salve Regina Ana Pranobis Maria Salve Regina Salve Regina Ana Pranobis Maria Segundo o mistério Contemplamos a visitação de Nossa Senhora A sua prima Isabel Recordemos neste mistério Outra lição da Senhora da Mensagem Vão muitas almas para o inferno Porque não há quem reze e se sacrifique por elas Somos solidários Somos responsáveis uns pelos outros O corpo místico é uma realidade Precisamos de rezar E nos sacrificarmos pelos outros A salvação de muitos Poderá depender da nossa generosidade Nunca faremos o suficiente Para ajudar a salvar o mundo Fátima É apelo à caridade fraterna A solidariedade universal Temos ouvido a mensagem? Temos-lo posto em prática? Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Bendita a sua voz Bendita a sua voz Bendita a sua voz Bendita a sua voz Entre as mulheres Agora é na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres Bendita a sua voz Entre as mulheres Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Nossa Senhora é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora na hora da nossa morte. Amém. Agora é a glória, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Com Maria concebida, acercada, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e morai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nas mãos trazia o terço que depende da vossa imagem. Na fronte uma estrela de ouro, nos lábios salve, Regina, salve, Regina, ora pro novis Maria. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Rezem o terço todos os dias. Foi o pedido insistente em cada uma das aparições. Deve ser algo importante para a Senhora o repetir tantas vezes. Sejamos humildes ao ouvir este pedido da Mãe. Terço em família, terço em paróquia. Cada dia a nossa grande arma. Oração simples e bela. Repleto de conteúdo bíblico e teológico. Recordamos todos os mistérios da redenção. louvamos a Senhora com as palavras do anjo. O terço é de verdade a Bíblia dos pobres, o breviário dos simples de coração. A Senhora faz depender dele a paz e com ela todas as graças. sejamos apóstolos da oração do terço. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso declara que é nos daís. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós que dá-vos a terra que é ofendido e não nos deixes cair em tentação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecados, agora e na hora da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecados, agora e na hora da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecados, agora e na hora da nossa vida. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecados, agora e na hora da nossa vida. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecados, agora e na hora da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecados, agora e na hora da nossa vida. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecados, agora e na hora da nossa vida. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecados, agora e na hora da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecados, agora e na hora da nossa vida. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecados, agora e na hora da nossa vida. Amém. glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Deus, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente nós. falando a três pastorinhos de cima de uma senheira, pregaste-se a penitência aos povos da terra inteira. Salve, Regina, Salve, Regina, Ora pro novis Maria, Salve, Regina, Salve, Regina, Ora pro novis Maria. Quarto mistério, apresentação do menino Jesus no templo. Outro dos grandes apelos de Fátima é o convite à penitência e à reparação. Jesus foi o homem penitente. Ele reparou as nossas culpas. Foi ferido por causa das nossas iniquidades. A penitência tem origem bíblica e é proposta por Jesus como algo necessário à verdadeira vida cristã. Penitência do dever cumprido. Penitência para dominar paixões. A excese que nos leva à identificação com Cristo. E se o nosso corpo colabora no pecado, também pode e deve espiar o pecado. Reparar significa retribuir amor, retribuir a Deus amor da nossa parte, amá-lo mais, amá-lo melhor, amá-lo por nós e pelos outros. amá-lo por nós, amá-lo por nós, amá-lo por nós, amá-lo por nós. Amém. 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 Ave Maria, Mãe de Deus, amá-lo por nós, amá-lo por nós, amá-lo por nós, amá-lo por nós, amá-lo por nós. Amém. 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 Ave Maria, Mãe de Deus, a Mãe de Deus, amá-lo por nós, amá-lo por nós, amá-lo por nós, amá-lo por nós, amá-lo por nós. Ave Maria. Amém. Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco Bendita-se os poços entre as mulheres Bendita-se os poços entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco Bendita-se os poços entre as mulheres Bendita-se os poços entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco Bendita-se os poços entre as mulheres Bendita-se os poços entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco Bendita-se os poços entre as mulheres Bendita-se os poços entre as mulheres Bendita-se os poços entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre, amém Oh, meu Jesus, que está sentado Rogai por nós, que recorremos a vós Oh, meu Jesus, perdoai-nos um grande O povo e a terra Levai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Salve, ó Virgem Maria Santa Mãe do Rei Que reja o céu e a terra Pelos séculos dos séculos No quinto mistério Contemplamos o encontro do Menino Jesus no Templo Continuando a nossa oração Meritemos nesta terceira Com Nossa Senhora Reparemos Jesus Reparemos Jesus a Eucaristia Fátima Fátima é mensagem de esperança A Senhora diz que o seu coração é o refúgio dos homens E diz mais Por fim, o meu imaculado coração triunfará Acolhemos-nos ao coração de Nossa Senhora Nele encontramos abrigo seguro Colaboramos-nos para a vitória do seu coração imaculado Deus quer instaurar no mundo A devoção ao amor à sua mãe Amém-la e façamos com que a Senhora seja amada e venerada Não nos cansemos de proclamar as grandezas da Senhora De exultar e bendizer o seu coração imaculado Com a Virgem Maria A vitória sobre o mal Será a certeza e a alegria Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pão nosso de cada dia nos dá Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos as bênçãos de Deus E não nos deixes cair em tentação Mais graças a nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Agora e na hora da nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Amém Chegamos ao fim do nosso terço vamos fazer um bocadinho vamos fazer um bocadinho de silêncio em que cada um pode oferecer as suas intenções a Nossa Senhora Mas antes quero lembrar nestas três Avemarias as intenções do Santo Padre As intenções deste Santuário Lembremos também todas as pessoas que sofrem no corpo ou no espírito Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Salve Rainha Mãe da Misericórdia Vida de Sura Esperança Nossa Salve A vós Esbrandamos os degredados dos filhos de Eva A vós Suspirando Ximente E chorando Neste vado de lágrimas É a pois Advogada Nossa És que fosse os olhos Misericordiosos A nós Vão bem E depois Deste desterro Nos mostrai Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre Ó clemente Ó pio doce Ó doce Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignas Das promessas de Cristo Amém Glória aos pastorinhos Que a Virgem falou Desde então nas almas Nova luz brilhou Ave 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 Maria Ave 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 Maria Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Ave 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto